Música Estamos de volta com o programa Quintaneja na sua TV Votorantim Agradeço a vocês que curtem a verdadeira música Sérgio Quintaneja Quero te fazer um convite para você que está em casa aí Todas as quintas-feiras a gente grava o programa aqui na Associação Amigos de Bairro do Rio Acima Na rua Joaquim Ferreira, número 70 Do ladinho do Sermag, aqui no Rio Acima Quero que vocês recebam com uma grande salva de palmas Tony Sampaio e Davi Obrigado, pessoal Boa noite, né? Boa noite, meu amigo Tudo bem com você, Tony? O rapaz melhor agora está aqui nesse programa seu E queria parabenizar você que está em nota 100 Maravilha, prazer enorme aí E esse pessoal aqui, essa plateia bonita, né? Gente sertaneja, gente da terra Aqui o pessoal gosta mesmo, né? Aqui eu pude apreciar ali dos bastidores e o pessoal é da raiz, né? Tá certo Tá certo Davi, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus Obrigado pela oportunidade, esse programa aqui é maravilhoso, viu? Essa plateia é fantástica Obrigado eu Muito bom mesmo, viu? De parabéns Quando eu ouvi vocês lá no Kleber, na TV Aparecida, né? Aparecida É... Curti muito vocês lá, fiquei ligadinho, né? Obrigado E amanhã tem um outro programa que vocês vão passar também, né? É no Arena Sertaneja com Juliano César Arena Sertaneja com Juliano César Na Rede Vida A Rede Vida Que hora que é o programa que vai passar? A partir das 10 horas da noite, né? 10 horas da manhã Então quem... A noite A noite, 10 horas Então as 22 horas 22 horas As 22 horas É porque lá em Minas Gerais nós falamos 10 horas da noite e 10 horas da noite Mas tem o nosso caipirês, né? O nosso caipirês Tá certo Vamos lá Vamos lá O que vocês prepararam? Vamos relembrar as gargantas de ouro do Brasil Opa Com a música chamada A Resposta da Carta É uma polca Simbora então Vamos lá Eu estremeci Eu estremeci quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor fazia clamor Que do meu amor sente muita falta Estou refletindo e também sentindo E você sorrindo se despediu Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Nem dar guarida quem lhe traiu Pode voltar aos braços meus quando quiseres Deixe que falem que sou um homem sem moral Deixe que o mundo contradiga o meu entendo O que não pode o nosso amor ter um final Eu estremeci quase que morri Quando recebi sua linda carta Que com tanto amor fazia clamor Que do meu amor sente muita falta Estou refletindo e também sentindo E você sorrindo se despediu Mas quem ama mesmo vingar não sabe Às vezes passa por um covarde Nem dar guarida quem lhe traiu Pode voltar aos braços meus quando quiseres Deixe que falem que sou um homem sem moral Deixe que o mundo contradiga o meu entendo O que não pode o nosso amor ter um final Tá aí! Tony Sampaio e Davi! Obrigado! O modão! Essa, essa sim é de virar o coração de bico pra riva, né? Essa pode contar a história, a nossa Guida, né? A Guida que acompanhou, pra quem não sabe A Guida acompanhou o Zé Arrigo, Deus de criancinha, né Guida? É o Zézinho, né? Tá certo! E vamos deixar o telefone aí pra contratar vocês, né? Telefone de contrato, né? É o telefone... É o telefone... É só falar com a Cida e com a Guida aqui Isso! Da Guida é... Área 19, né? Isso! Então, 988-95... 919031 988-919031 Essa é a Guida E também da Cida, que é a esposa do Tony Sampaio É minha marida 011... A marida é sua, né? 011-964-22-9031 Contrato para show Isso! Isso! A gente canta em festa de casamento Velório do boi, né? Velório do boi Vamos explicar direito esse negócio Olha, se você me permite, eu queria mandar um abraço à minha terra Opa! Fica à vontade Tá lá em Minas Gerais, Iguatama Opa! Iguatama, lá em Minas Longe, hein? Longe! Tá 500 quilômetros daqui Nossa! Então tá aí Um abração aí Pessoal que tá assistindo aí pela live, né? E se não tiver assistindo Depois pode assistir, né? Pode ser O programa é postado no YouTube aí Então vocês podem Na busca lá, Quintaneja Pela data do programa É só assistir quantas vezes quiser, né? É verdade E a live fica registrada também, hein? Então Não pode dar desculpa, né? É isso aí Tá certo Quantos anos vocês têm de parceria na carreira? Cinco meses, né? Cinco meses? Cinco meses Novinho ainda, né? O Davi me viu na internet e eu vi ele também Se gostaram E deu certo, né? Se gostaram e se casaram os dois Casal a voz dos dois, né? Primeira dupla virtual do Brasil É Pela internet Pela internet Eu e o meu parceiro, nós fazemos isso também pra ensaiar Só pela internet Ou pelo zap lá A gente ensaia pro WhatsApp, né? Ensaio moderno agora É, rapaz Tá bom Chique Então tá aí Vamos ouvir mais uma canção Mais uma do Zoom, né? Mais uma do Zoom Por nome de Porto Abandonado Porto Abandonado Segura que a moda é boa Como sofro sem paciência Por alguém ter me deixado Choro triste Choro triste Abandonado Só meu bem Sabe por quê? Não consigo esquecer Que um dia ao cair a tarde Quando os teus lábios disseram Um adeus pra nunca mais Recordo o seu amor Que ficou gravado em mim Eu não consigo esquecer Mesmo estando distante assim Não sei onde estás Para poder te trazer Nada mais posso fazer Se o destino quis assim Aô, saudade Saudade Venha ver-te novamente Minha morena bonita Minha morena bonita Por favor, volte pra mim Pra aliviar a minha dor Venha ver um grande amor Que deixaste abandonado Esquecendo o passado Bem feliz vamos viver Recordo o seu amor Que ficou gravado em mim Eu não consigo esquecer Mesmo estando distante assim Não sei onde estás Para poder te trazer Nada mais posso fazer Se o destino quis assim Obrigado, gente Obrigado Beleza A moda é tão boa Que a gente pensa Que vai ter mais um verso, né? De repente acaba, velho Tá certo O Assis C. Arruda O que será C? Assis Carlos Arruda, né? Lá do Paraná de Ibaíti Assistindo o programa Magrini de Ourinhos Magrini é da dupla Magrini Márcio Gomes, né? O Cabucro Obrigado pelo carinho de vocês aí Sempre acompanhando o programa Quinta Neve Mas é Rosa E o Manduri Zé Rosa e Manduri Alex Tá bom ainda? Tá certo, né? Beleza Tony Sampaio Oi Eu sei que vocês Sempre tá viajando Nesse mundão aí Diga Qual é o projeto Pro futuro da dupla aí? Como é que tá? Estamos terminando de fechar um CD, né? É E em breve Eu acho que ele aqui em janeiro Final de dezembro agora Tá pronto Aí você convida Vamos convidar novamente Pior que toda vez que a gente tá fechando o CD Aparece um compositor e mostra Uma mais bonita que a outra Não esquece Ela começa a gravar outra Nunca que fecha o disco Acontece essas coisas mesmo, rapaz É muito bom isso É muito bom Se precisar de música aí Fala com o Vitalino Hatt É meu tio lá de Jaú O homem ele Ele tem uma parceria com os caboclo aí O Carlos Lima Da dupla Thiago Thiago Viola e Carlos Lima, né? É os intérpretes das composições dele Então eu tenho uns dois CDs aí Fala com o Mariano da Viola, né Mariano? Tem muita moda boa também Ele abraça, Mariano E vamos mandar um abraço Pro seu tio compositor então, né? É O Vitalino Hatt Ó o seu Vitalino Ó o seu Vitalino Um abraço pro senhor, tá bom? Tem moda lá de tudo quanto é jeito, homem, viu? Isso é bom Isso é bacana É, na próxima aí A gente vai gravar umas duas, três dele aí, né? Olha aí No próximo CD, né? Parabéns pelo CD, viu? Obrigado O seu CD Tá bacana demais Mais uma Vamos relembrar Lio e Léo agora? Lio e Léo Saudosa Caminheiro, vamos nessa? Caminheiro Simbora Caminheiro Caminheiro que lavaí O rumo da minha terra Por favor, faça parada Na casa branca da serra Ali mora uma velhinha Chorando, filho seu Nesta velha Nesta velha minha mãe Caminheiro 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 diga pra mãe Selar bem do que é meu Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeiro Meu galo índio brigador Minha velha espingada E o violão chorador E o violão chorador Vai, caminheiro Me faça esse favor Caminheiro Caminheiro diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus fizer esse ano Eu consigo me formar Eu pegando o meu diploma Vou trazer ela pra cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Vai, caminheiro Não esqueça de avisar Tá aí Tony, Sampaio e Davi Obrigado Obrigado, pessoal É, modão Essas parmadas é boa, né, rapaz? É, sincero É, chique demais Esse é o pagamento do artista, né? É verdade Olha, esses dois músicos aqui também, né? Parabenizar Obrigado, meu Suporte Obrigado demais Você tá louco Mas esse caboclo aqui no violão É tudo, hein? Eu vou te contar uma coisa O pai dele vendeu uma fazenda Pra se ele tocar violão Eu aprendi até hoje Que isso Olha lá, olha lá Vai, o que você quer fazer aí? Olha lá Já tá se achando Viu? É o seguinte Tem um gravadorzinho ali dentro Ele gravou o que você fez aí É, Wilson Você é o nosso É, não Ele é campeão Muito bom E tem uma carreira solo ainda Canta muito esse menino, viu? É, é bacana Mas tocar violão desse jeito Ele tem que cantar mesmo Toca pra mim aí No programa Nos shows por aí E tem a carreira solo dele ainda Isso é bacana, né? Enquanto ele me dá o nó aí É Ele fala que eu pago muito pouco A gente queria mandar um abraço Pro Fioravante também Fioravante O seu foneiro feliz Assistindo aí O Fioravante Eu tinha que levar o medo Pra fazer um evento com a gente E ele falou assim Olha Esse evento é verdade É verdade mesmo Porque Quando eu marco uma coisa Se eu não for É É só se eu morrer Aí a gente falou Se você não for Nós mandamos te matar Se você não for aí Que você vai morrer mesmo Alô Fioravante Um abraço ao Fioravante Fioravante é um parceirão nosso aí Sempre tá com a gente Aqui no programa Quintaneja Ele gosta muito desse programa O Fioravante é uma pessoa fantástica Perdi a conta de quantas vezes O Fioravante já veio aqui E o programa também Que ele produz lá Do Creve Serafim A gente já sempre foi lá também Muito bacana Muito obrigado aí Pela pessoa fantástica Pela amizade que eu tenho Com o Fioravante Aí também Bacana Pra fechar com a chave de ouro O que vocês prepararam aí Essa agora aqui é nossa Essa de vocês mesmo Chama Quando um coração se cansa O meu não cansa nunca Não sei porquê É uma composição do Ney Na dupla Ney Nando Ney Nando Ele passou pra gente Bacana Você é de falar pouco mesmo? Sou É né Eu vejo que ele fala mais um pouco Eu não gosto de atrapalhar não A própria Eu fico prestando atenção Principalmente quando é caos A minha mãe me deu língua de periquito Pra comer quando eu era criança Língua de maritaca Quando é caos assim Eu fico prestando atenção Vai que vai a noite toda É que nem coruja Presta uma atenção Vamos lá então Quando um coração se cansa Para o outro fica a dor Vai embora quem não ama Quem fica morre de amor Quando um coração se cansa O outro paga o preço A terra foge dos pés E o mundo virá o avesso Foi assim comigo Fiquei no mundo da lua Sem abrigo pelas ruas E meus sonhos pelo chão E minha alma gêmea escapar Pelos meus dedos Deus do céu eu tenho medo Ela roubou meu coração Quando um coração se cansa Para o outro fica a dor Para o outro fica a dor Vai embora quem não ama Quem fica morre de amor Quando um coração se cansa O outro paga o preço A terra foge dos pés E o mundo virá o avesso Foi assim comigo Fiquei no mundo da lua Sem abrigo pelas ruas E meus sonhos pelo chão E minha alma gêmea escapar Pelos meus dedos Deus do céu eu tenho medo Ela roubou meu coração Foi assim comigo Fiquei no mundo da lua Sem abrigo pelas ruas Sem abrigo pelas ruas E meus sonhos pelo chão E minha alma gêmea escapar Pelos meus dedos Deus do céu eu tenho medo Ela roubou meu coração Tony Sampaio e Davi Obrigado, amigos Obrigado Beleza, tá aí, né? Rapaz, modão, hein? Gostosa, né? Bonita, né? Boa Quem que é o compositor dessas, hein? Ney Lopes Ney, da Ney Nando lá, né? Parabéns, né? E essa vai vir no CD novo, né? Vai vir no disco, né? No disco novo, né? Vai ser a dona do pedaço Tá certo Deixa eu dar um recadinho aqui A Cleide Dias O João Paulino continua O Cicino e o Pedro Pinheiro, né? Resta nos agradecer a vocês Tony Sampaio E Davi E Davi Olha, a gente fica agradecendo Primeiro Tony Sampaio Deixa as considerações Pessoal, obrigado, viu? Olha, e parabéns por vocês Prestigiar esse programa desse moço aqui Ele merece Obrigado Tá bom? A gente só vai agradecer A cada um de vocês aí Um zoom bem forte Como dizia o nosso Zé Rico Pra todos Maravilha Davi É isso aí Deixar também o meu abraço A todos vocês E agradecer O nosso apresentador Por manter a nossa bandeira sertaneja E defender esse trabalho tão bonito Parabéns, viu? Obrigado Obrigado Salva de palma aí Pra Tony Sampaio e Davi E agradecer os músicos também, né? Obrigado, viu? O Wilson e o Renan Nilson e o Renan Dá duplo isso aí O Wilson e o Renan São tio e sobrinho aqui É? É? Da família, né? Bacana Quero agradecer A todos vocês Que todas as quintas-feiras Nos dá A honra da presença E o aplauso de vocês Aqui a gente encerra o programa Quintaneja Quinta-feira que vem Estamos de volta Com o trio Estrada Sertaneja E Santiago e Cristal Diretamente de Osasco Pra que o programa Quintaneja A salva de palmas E terminar o programa Do jeitinho que nós começamos Obrigado, gente Valeu A ver Blog A corda A A A Amém.